O que é a tabuada? Se tinha que falar o inverso, três vezes sete, vinte e um também. Seis vezes três, pense aí, ó, dezoito. E três vezes seis, dezoito. Olha agora, sete vezes oito, é quanto? Cinquenta e seis. Sete vezes cinco, trinta e cinco. E cinco vezes sete, trinta e cinco. Ó, divisão, trinta dividido por seis. Eu vou na tabuada de seis, seis vezes quanto? O que é trinta? Cinco. Seis vezes nove. Ó, pense aí, cinquenta e quatro. E sete vezes dez, setenta. Sete vezes dois, catorze. E duas vezes sete, catorze. Seis vezes dois, doze. E duas vezes seis, doze. Seis vezes cinco, trinta. E cinco vezes seis, trinta. Seis vezes quatro, ó, vinte e quatro. E quatro vezes seis, vinte e quatro. Seis vezes seis, trinta e seis. Sete vezes sete, quarenta e nove. Quarenta e nove dividido por sete. Na tabuada de sete, é quanto? Sete. Quarenta e dois? Não, vinte e quatro dividido por quatro, é quanto? Na tabuada de quatro, seis. Vinte e oito dividido por sete, é quanto? A tabuada de sete, ó, três. Três? Não, é quatro. Quatro vezes sete, ó, vinte e oito. Olha agora a subtração. Tia tem vinte e três pirulitos. Tia deu oito pirulitos a alguém. Tia ficou com quanto? Quinze. Olha a adição agora. Seis mais seis, mais seis. Se eu multiplicar seis vezes, três, é quanto? Dezoito. Então, seis mais seis, doze. Mais seis, dezoito. É só você fazer a multiplicação, que é o seis três vezes. Oito mais oito. Ó, se eu for na tabuada de dois, é quanto? Duas vezes oito, dezesseis. Então, oito mais oito é quanto? Dezesseis. Sete mais sete, mais sete, ó. Pense aí. Eu vou na tabuada de sete. Sete vezes quanto? Três, que dá igual a quanto? Vinte e um. Agora, vamos fazer o quê? Praticar nossas quatro operações. Preste bem atenção. A gente tem que obedecer o quê? As regras. Número abaixo de número. Tia colocou uma operação de cada. Tá certo? Tia vai rever o quê? Os termos também. Ó, sete mais sete. É quanto? Se eu for na tabuada de sete, eu sei. Sete vezes dois é quanto? Quatorze. Então, número abaixo de número. Tia falou quatorze. Então, ó, vai um. Um mais oito? Nove. Nove mais seis? Quinze, ó. O cinco abaixo do seis vai um. Um mais seis? Sete. E sete mais oito? Quinze. O cinco abaixo do oito e o um passando. Ó, número abaixo de número. Vamos rever os termos. Primeira parcela. Segunda parcela. Soma o total. Isso é de quê? Da adição. Presta atenção. Agora, subtração. Sete menos sete. Se eu tenho sete lápis, perdi os sete. Fiquei com quanto? Nada. Zero, ó. Número abaixo de número. E de seis eu posso tirar oito? Não. Vem aqui. Reserva, ó. Oito para dezesseis. É quanto? Ó, eu tenho oito para chegar em dezesseis. Ó, na tabuada de oito. Hum. Oito para dezesseis, ó. Ó, oito. E aí? Vai um. E seis para oito? Dois. E nove para seis, ó. Seis para nove? Três. Observe, ó. Eu tenho que colocar o número abaixo de número. Vamos rever os termos? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Isso é o que? Da subtração. A multiplicação, o dia vai trabalhar de seis. O dia trabalhou com vocês quase agora. Vocês lembram do que é seis vezes oito? Ó. Ah, acertou. Quarenta e oito, ó. Então, vai quatro. Seis vezes sete. Quarenta e dois. Mais quatro. Quarenta e seis, ó. Quarenta e seis. Vai quatro. E seis vezes três? Pense aí. Dezoito. Dezoito mais quatro. Vinte e dois. Vai dois. E seis vezes cinco? Vocês sabem, ó. Trinta mais dois. Trinta e dois. Vai três. E seis vezes seis? Trinta e seis. Mais três. Trinta e nove. Vocês vão perceber aqui que colocou o número abaixo de número. E os termos? Multiplicando. Multiplicador e o quê? Produto. E a divisão agora? Eu posso dividir quatro por sete? Não. Tem que ser números maiores ou iguais. Então, quarenta e nove. Dividido por sete é quanto? Tá agora de sete, ó. Sete. Sete vezes sete? Quarenta e nove. Para quarenta e nove? Nada. Baixo zero. Qual o número que vem? Sete. E sete eu posso dividir por sete? Posso. Vai ser quanto? Um. Uma vezes sete? Sete. Para sete? Nada. Terminou. E os termos, vocês lembram? Dividendo, divisor, consciente e resto. Então, agora vamos fazer o quê? Atividade no livro. A nossa atividade está no livro de tabuada, página 28. O número um é muito fácil. Você vai multiplicar e os resultados que forem iguais, você vai fazer o quê? Pintar. O número dois, você vai multiplicar a letra A e a letra B. E você vai observar se os resultados são iguais. Então, você vai dizer se é semelhante ou se é diferente. O número três também, você vai multiplicar e vai escrever abaixo se é semelhante ou diferente. Já a página 29, muito fácil aí. Vai resolver essas contas, vai multiplicar. Na página 30 também. E atenção, a página 29 e 30 você vai resolver com muita atenção. Porque sexta-feira, dia vai fazer uma videochamada com essas contas que estão aí, tá bom? Tchau. Tchau.